O treinador Relay Lalea considera derrota na equipa de preparação máxima, razão falta de treinamento. O treinador Relay Lalea, Antônio Filomeno da Costa, termina o jogo de segunda parte contra o Maolic. O treinador Relay Lalea, Antônio Filomeno da Costa, termina o treinador Relay Lalea, Antônio Filomeno da Costa O treinador Relay Lalea, Antônio Filomeno da Costa, termina o treinador, e-commerce da Costa, termina o treinador. Contente não apreciava jogador Sira Nebeha tudo performa dia que jogo final. Jogo Tassadon Martinho da Costa Lopes, primeira vez, aloquei a município Manantinto Nebeha organiza a equipa Rela e Laleia. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN.